VAMO QUE VAMO QUE VAMO QUE VAMO QUE VAMO QUE VAMO 2030 Se o plano der certo, nóis, estica a madruga e nóis Deixa os perrequeira pra do que eles querem saber Que a firma é forte, isso já não é novidade Todas as adversidades só serviu pra mente aprender Tô de acaré, ele é sombra, jureti Você não é bem-vindo aqui, então pisa fofa Brindadão de fé pra invejados é por fim Que até se faz de amiguinho, mas não quer ver o bonde vencer Quero a opção de ter opção pra escolher Vou na minha luta, eu quero ter um AXT Almejando e não invejando, enquanto uns Tão só falando, eu tô plantando pra colher De tanto olhar pro lado, ele até tá de torcicola De tanto olhar pro céu e esperar cair no colo Mas vai na luta não pra ver Não vai na luta não pra ver De tanto olhar pro lado, ele até tá de torcicola De tanto olhar pro céu e esperar cair no colo Não vai na luta não pra ver Não vai na luta não pra ver Não vai na luta não pra ver Não vai pra luta não pra ver Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Se o plano der certo, nós estica a madruga E nós deixa os perrequeira pá do que eles querem saber Que a firma é forte, isso já não é novidade Todas a diversidade só serviu pra mente aprender Tô de jacareira e a sombra juridi Você não é bem-vindo aqui, então pisar por favor Brindadão de fé pra invejados é por fim Que até se faz de amiguinho, mas não quer ver o bonde vencer Quero a opção de ter opção pra escolher Vou na minha luta, eu quero ter um AXT Almejando e não invejando Enquanto uns tão só falando, eu tô plantando pra colher De tanto olhar pro lado, ele até tá de torcicolo De tanto olhar pro céu e esperar cair no colo Mas vai na luta não pra ver Não vai na luta não pra ver De tanto olhar pro lado, ele até tá de torcicolo De tanto olhar pro céu e esperar cair no colo Não vai na luta não pra ver Rapapá, rapapá Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E aí, tudo funk oficial? 2020 é o trem Vai segurando, pô